Fala pessoal, sou o Sheik e vamos para mais um vídeo aqui no nosso canal, quem não é inscrito aí pessoal inscreva-se no nosso canal, já deixa o like para não esquecer, rapidinho vai lá, se inscreve aí para você pegar o material gratuito, esse material gratuito é para quem é membro né, então você consegue ver a playlist que eu vou deixar na descrição aí do canal aí, aqui debaixo desse vídeo aqui, tá, só entrar aí no, só descer aí, correr aí na descrição, você quer saber sobre corretora, quer saber sobre os EAD, você quer saber, só correr aí na descrição e tem tudo, tá, operar fora do Brasil, operar ganhando em dólar e tudo mais, tá bom, vamos dar uma olhada no mercado hoje, tá, muito legal, começar aqui com o mini índice, o que a gente teve hoje aqui, uma alta aqui né, muito, muito boa aqui, rompimento e uma alta muito legal aqui ó, tá, deixar aqui de longe já, que a gente tá vendo, se acompanhando essa alta aqui né, seguindo essa tendência de alta, então o que que ele fez aqui para a gente hoje, a gente abriu aqui já rompendo o nosso ponto, foi o que a gente estava comentando lá no, lá no vídeo anterior, se ele rompesse aqui, esse ponto aqui, a gente ia buscar esse ponto aqui, ia trabalhar aqui e tal, beleza, mas se ele continuasse tendência e rompesse esse ponto aqui, acima desse ponto é alta, acabou ó, olha o candle de continuidade, esse aqui é o candle de continuidade, rompimento de alta, a partir desse ponto aqui ó, não ultrapassando esse ponto a gente nem vende mais, vou falar aqui do nosso trade, o trade que era compra, comprou, assumiu o stop, tá, tem que assumir o stop, infelizmente ou felizmente assumiu o stop, como a gente tira as pessoas da operação aqui, tá, o que a gente faz para tirar as pessoas da operação, nesse ponto aqui, eu alertei assim ó, a partir desse ponto aqui o preço vai embora, se você está esperando, porque aqui ele formado, tudo bem, mas quando ele está em formação, isso aqui parece, dá a entender que você já viu, que ele às vezes faz uma reversão, só que você não aguarda às vezes a formação do padrão ali, e o que você faz? Você vende para buscar aqui alguma coisa do tipo, e o que acontece? você não stop, e você tenta corrigir, você pesa a mão, e você faz médio, e você faz tudo, a lambança toda, e você quebra sua conta, ou faz alguma coisa do tipo, tá, não segue a tendência, e aqui começa o erro desde a abertura, tá, primeiro erro, o que eu deveria ter feito? Ter feito igual a gente estava fazendo, se você não comprou aqui logo no início, compra aqui, assume stop curto, ou stop aqui atrás dessa linha, deixa o preço fluir, deixa ver o que ele vai fazer, se ele chega nesse ponto, se ele vai, se você vai te stopar, a stop é caro, é proporcional ao tamanho do ganho, sempre, tá pessoal, proporcional ao tamanho do ganho, bota isso na cabeça, às vezes você não quer, você perde dinheiro fazendo besteira, mas não, não deixa o trade fluir do jeito que tem que ser feito, então a gente teve esse trade aqui, ou entrada aqui, até exatamente esse ponto cravado, tá, nosso trade foi cravado aqui, até esse ponto, a partir desse ponto aqui, a gente teve vendas, uma venda, exatamente no ponto, uma compra cravada aqui, parcial, ou, é, zero aqui, ou já faz mais outra compra até o topo, você pode fazer um parcial aqui, e segurar na mesma operação até o topo, outra operação nossa, aqui eu não, fiquei, a gente estava na hora do almoço e tudo mais, e aqui a gente teve outra operação muito boa, tá, muito boa essa operação, tá, outra operação cravada, que na verdade foi daqui, aqui, ó, na verdade ela foi aqui, ó, cravada daqui até aqui, até aqui, pra cá a gente já, eu já falo pessoal, ó, voltou, você estopa, não deixa vir, é, se você deixar vir, porque no decorrer, você acha que ele vai testar aqui, e continuar forte, tal, se você deixa andar aqui, uma operação legal dessa, se você deixa andar, você sai no zero a zero, você pega um parcial aqui, beleza, sai no zero a zero, você arrisca, arrisca que ele ganha mais, você sai no zero a zero, ou, você podia arriscar aqui e perder, né, e perder, então tem que tomar cuidado aí, em relação a isso aí, tal, o que você vai fazer, o que você está fazendo aí, de errado, teve um, um trader, que eu, eu inverti a conta, eu peguei a conta, nossa conta do EAD, é, e dei para um cara operar, e eu fui operar, outra, eu operei outra continha, fui, quando eu percebi o erro, eu fui operar na outra continha, que era, que era para dar para o cara, nesse ponto aqui, nesse ponto aqui, onde, é, rompimento, claro, que só seguir a tendência, para ver, decidir só nesse ponto que fazer, a pessoa entrou vendida, entrou vendida, e no susto, a pessoa pesou muito a mão, ela tomou um stop passo aqui na continha, tá, é onde está o erro, onde mora o erro, a pessoa não aceita o stop logo, já percebeu, não entende o movimento, não entende o detalhe, e, e, e toma stop, entendeu, e não toma stop, e vai até o final, isso é um, é um erro grave, tá, que você tem que ser corrigido sempre, aí eu vou mostrar o decorrer da, do que que eu fiz aqui, eu, eu fiz uma recuperação aqui na, ainda do prejuízo aqui, de um terço da conta, ainda consegui tirar aqui, tá, porque eu, a partir daqui, eu comecei, verificar uma possibilidade, da gente, zerar o stop, tá bom, então, o que que a gente tem para, amanhã, aqui no Mininds, tá, acompanha lá na rotina do trailer, que a gente vai estar passando para vocês, eu vou estar passando tudo para vocês, é bom aprender, tá, aprender, pegar os detalhes, é bem legal, o que que a gente tem a partir de, de amanhã, aqui, que a gente vai ter aqui, o preço aqui está consolidado, tá, ele pode aqui, dar mais uma testada aqui, vir buscar esse ponto, trabalhar aqui nessa região, e, buscar a alta aqui, pode buscar uma alta, tá, continuar aqui na alta, para não romper nesse ponto aqui, continuar alta, tá bom, é, ele pode, abrir aqui, nesse ponto aqui, ó, abre nesse ponto aqui, já, já rompendo esse ponto aqui, testa aqui, volta aqui, trabalha aqui um pouco, tá, vem nesse fundo, trabalha aqui, e vem até esse fundo aqui, pode fazer isso aqui, tá, pode fazer de uma forma rápida, pode fazer de uma forma rápida, chegando nesse ponto aqui, já descendo de uma vez aqui, e ficando nesse ponto, ou, dessa forma cadenciada, querendo buscar uma alta, pode acontecer assim, ou ele ficar, nessa região aqui, pessoal, ou ele ficar preso, nessa região aqui, testar esse ponto aqui, e ficar preso, nessa região aqui, nessa região aqui, ele fica preso aqui, consolidado nessa região, tá, pode fazer isso aqui, e a gente vai, vai seguindo o preço aí, conforme ele, ele fizer os movimentos, muito cuidado, com a seguinte situação, se der movimentos longos, você não estopa, você vai fazer mesmo, besteira que o cara faz aqui, e daí ele volta, com movimentos longos, tá, e se ele não ficar paradinho, é, quando ele fica, quando ele abre aqui, nesses pontos, ele fica parado, tá, fica paradinho, tá, quando ele abre, guepado, em zona de proteção, tá, ele pode dar movimentos longos, então, toma cuidado, com isso aí, sai um monte de indicadores aí, né, econômicos, eu não olho essas coisas, então, ninguém vai entender, o que, quer dizer esses indicadores, é, tem muito especialista aí, que entende e tal, eu não, não faço nem questão, de entender isso aí, é, porque, não quero criar viés, na minha análise, minha análise, eu gosto dela clara, eu gosto de olhar para o gráfico, e ver, a reação do momento clara, para não passar, passar por nenhum problema, tá bom, vamos dar uma olhada agora, no dólar, no dólar, a gente teve, é, confirmou nossa queda do estudo, né, confirmou aqui, nossa queda do estudo, então, ele veio aqui, deu o alvo, né, e aí, ficou um pouquinho aqui, lateralizando, no fundo, tá, pegamos aqui, a queda praticamente toda, tira um pouco, iniciante, um outro, iniciante, que tem medo, assim, a gente vai tirando aqui, nos, nos pontos, eles não esperam, às vezes, chegar nesse ponto, então, alguns aqui, já bateram meta aqui, outros já bateram meta, aqui nesse ponto, entraram, no risco aqui, tomar um stop, e seguir a tendência, beleza, a gente conseguiu, segurar até o final, é, isso aí, já é uma evolução, né, quem está mais leve, vai tranquilo, vai até o final, e teve gente, que fez muita grana hoje, muita grana hoje, é, só tome cuidado, nunca, tem que assumir esse stop, quando você entra mais pesado, que o normal, tá pessoal, sei que às vezes, vocês exageram um pouco, no tamanho dos lotes, aí, por estar autoconfiantes, aí, de que vão acertar, mas tem que tomar cuidado, com a, com o tamanho dos lotes, o que a gente tem no dólar, aqui, o dólar, pessoal, é a seguinte situação, ele pode voltar, testar aqui, nesse ponto, trabalhar um pouco, aqui de novo, tá, voltar aqui, em cima, aqui, tá, ficar trabalhando, um pouco aqui, voltar aqui, tá, e cair, tá, pode fazer algo, nesse sentido, às vezes, voltar um pouquinho, mais aqui, ele pode vir, aqui direto, indireto, aqui, voltar no meio, vir direto aqui, tá, depois fazer o pullback, aqui, nessa região, pode fazer algo, nesse sentido, também, pode continuar a tendência, tá, pode continuar a tendência, às vezes, ele volta a testar, só até o meio, aqui, continua a tendência, de baixo, e a gente vai com ele, ou, ele, testando aqui, ou nem testando aqui, mais, ele pode vir aqui, ó, abrir aqui, ficar lento aqui, e buscar esse ponto aqui, ó, trabalhar aqui, essa região, tá, voltar de novo aqui, tá, fazer algo nesse sentido aqui, vir testar de novo, tá, geralmente, quando ele chega nesse ponto aqui, ele fica lateralizando, tá, pessoal, ele fica lateralizando aqui, pra gente ter um ponto importante, de, de correção do movimento, nesse ponto aqui, e nesse ponto aqui, ele pode vir a se consolidar, nesses pontos, tá, aqui é muito difícil de vocês operarem, tá, essa região aí, pra você saber o lado que o preço vai, você pode pegar a tendênciazinha ali, depois do acumulozinho, pegar um rompimentinho e tal, não, esse rompimento, igual esse aqui, esse fim de movimento, tá, não esse rompimento forte, esse aqui é fim do movimento, a gente tava esperando já, tá, e deu, e deu, e deu, a, a sorte mesmo, a gente vai falar assim, deu sorte, que ele não abriu guepado, eu tava achando que esse preço aqui, ia abrir já guepado no alvo aqui, tá, então ele abriu certinho, deu oportunidade aqui, pra, pra gente conseguir pegar tudo, tá, normalmente ele já abre guepado, e já fica ruim, pra, pra gente pegar, e deu certo, acabou que deu, deu pra pegar todo o movimento, bem legal, e foi bem, bem legal assim, pra quem já sabe, né, a gente tem que saber o seguinte, tem a galera que tá chegando agora, muita gente chegando agora, assistam os vídeos, que depois da primeira, segunda semana ali, dentro do EAD, você já consegue compreender, tudo, tudo que você vai fazer, já consegue segurar uma operação, já consegue bater a sua meta, a nossa meta ali, é o iniciante, a gente estipulou uma metinha, de 250 reais por dia, é, o iniciante que vai, ele entra, assiste um pouco os vídeos, tem as estratégias gravadas, tem os conceitos, pra você ir se acostumando, ir tirando a sua ansiedade, você aprendendo, e na hora de, de aplicar, você aplicar de uma forma mais tranquila, tá, o EAD aqui é isso aqui, o EAD é isso aqui, ó, só entrar no EAD B3 aqui, www.shake13.com.br, tá, www.shake13.com.br, só entrar no EAD B3, e a gente tem todo dia as aulas, tem os 100 vídeos gravados aqui, que vai auxiliar vocês aí, junto com a gente aí, acompanhar junto com a gente, o mercado todos os dias, tá bom, inscreva-se aí no canal, inscreva-se no grupo aí, tá, Toma muito cuidado aqui com, com você buscar rompimentos, igual ele foi hoje aqui, amanhã ele pode ter movimentos longos, né, movimentos longos aqui, de, de consolidação, e, e te prejudicar, tá bom, às vezes ele faz só um movimentinho desse, tá, a gente faz todo o movimento aqui, pra vocês estudarem, mas às vezes ele abre aqui, testa um pouquinho, já vem aqui, já acaba o dia, tá, ou ele abre, guepado aqui, volta aqui, acaba o dia, acaba assim, faz o movimento todo, né, tal, e já, a gente não sabe o tanto que o mercado vai, vai se movimentar, né, mas é, são as posições, de, de movimentação, tá, a gente não tenta adivinhar, a gente só vai reagir no mercado sempre, todo dia, e, as coisas vão fluindo bem, tá bom pessoal, valeu, deixa o like aí, tamo junto, e até a próxima. E aí Obrigado. Obrigado. Obrigado.